E vocês lembram do caso do gerente financeiro que matou o advogado palmeirense Celso Anzo em Rio Preto depois de uma briga após a final do Mundial de Clubes da FIFA? Pois bem, o procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, decidiu que Emerson Ricardo Fiamengue, responsável pela agressão que terminou em morte do advogado, seja denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Em maio deste ano, o promotor de Justiça de Rio Preto entendeu que o crime foi lesão corporal, seguida de morte, mesmo com um laudo apontando o politraumatismo crâniano na vítima após agressão. A alteração da tipificação do crime foi analisada e o promotor-geral, Mário Luiz Sarrubo, designou outro promotor para atuar. Caso Emerson seja denunciado pelo MP por homicídio qualificado, ele poderá ir à júri popular, podendo ser condenado a uma sentença de 12 a 30 anos de prisão. O crime foi no dia 12 de fevereiro deste ano, em frente ao condomínio em que Celso e Emerson moravam, no Jardim Pinheiros, em Rio Preto. Celso era palmeirense e estava na sacada do apartamento quando começou a ser provocado pelo síndico, que estava do lado de fora. Os dois começaram uma discussão. Emerson agrediu Celso com um soco no queixo, de baixo para cima. O advogado caiu e começou a convulsionar. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia civil fez a reconstituição do crime. Atualmente, Emerson responde pelo crime em liberdade. Bom, por telefone, um dos advogados da vítima disse que a decisão é de alívio aos familiares. Nós tentamos falar com a defesa de Emerson, mas não conseguimos o contato até o fechamento desta edição. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.